O primeiro dizer da alegria é por voltar ao meu estado. Nesse período todo de vida pública, eu nunca passei tanto tempo fora. Mas é fruto do desafio de iniciar um novo trabalho. Estamos agora chegando para começar a avançar, escutando os pescadores, dividindo com eles a responsabilidade de construir prioridades. Estou muito otimista que nós vamos poder fazer um trabalho muito bonito à frente do Ministério. Ontem estivemos na Universidade Federal de Pernambuco e depois na Federal Rural inauguramos um programa importante que apoia os pescadores artesanais. Tivemos a oportunidade de almoçar no restaurante universitário e comer já o preste fornecido por pescadores artesanais. Esse é um programa que surgiu como piloto em Pernambuco, mas vai se espalhar pelo Brasil inteiro. Na sequência lançamos o programa Pescador Legal, que visa regularizar, facilitar a vida do pescador que precisa da sua carteirinha de pescador, fazendo com que o Ministério vá, inclusive, à comunidade para assistir ao pescador. Hoje tivemos no assentamento do MST, o Boa Vista, lá em Bom Jardim, acompanhando a despesca feita para a Semana Santa, prestigiando os movimentos sociais, um programa muito interessante de parceria entre o movimento social, o governo do Estado apoiou, a Prefeitura de Bom Jardim também, e que pode se expandir aí pelo Estado todo. E agora à tarde, nessa primeira reunião, com os pescadores artesanais aqui da barragem de Lagoa do Carro, que reúne Glória, Limoeiro, Lagoa de Itaenga, Lagoa do Carro, Feira Nova, o Vila Todos, iniciar esse trabalho, estabelecer uma parceria, porque nós vamos avançar.